Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, quero te adorar e bem dizer o teu nome. Que o teu nome seja exaltado e glorificado através desta palavra, desta mensagem. E que o Espírito Santo encontre lugar, repouso para essa palavra na vida que está do outro lado ouvindo e assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, para que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor seja conhecido, que o Senhor toque, fale nas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu sou pequeno, sou pequeno demais. Passe um instrumento na tua mão. Eu quero ler com você aqui no Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. E... Quero falar essa palavra com você aqui. Deuteronômio 5, 23 a 33. Vamos ver o que está escrito em Teuteronômio, o que Deus tem para dizer. Então, é... Deus está precisando de pessoas que Tenha coragem, atitude, moral forte, moral forte. Não seja tímido e não tenha vergonha. Não tenha vergonha de pregar o Evangelho, de falar o Evangelho, de orar pelas pessoas. Deuteronômio 23. Cadê? Eu perdi o 23. Cadê? Ah, está aqui. Aqui, o povo pede a Moisés, fala com Moisés, que eles querem falar com Deus. Eles querem conversar com Deus pessoalmente. Eles não querem o intercessor. Vamos ver o que que acontece? O povo fica com medo. Êxito 20, 18, 21. Você vai ver isso aí lá. E Moisés continuou dizendo. O fogo queimava no monte do monte. E vocês ouviram a voz. E vocês ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então, os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram. Ó Senhor, nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder e nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Mas, esse grande fogo pode nos destruir e só nós ouvimos a voz do Senhor. Esse grande fogo pode nos destruir e, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida, morreremos. Nunca ouvi alguém que continuasse a viver, depois de ter ouvido como nós ouvimos o Deus vivo falando, no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. O Senhor, e depois venha e nos conte tudo aquilo que Ele disse. Nós ouvimos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse. Eu ouvi o que? O povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Mas, você fique aqui comigo e eu lhe darei todas as leis, ordens e mandamentos. Deus, ensine-os ao povo, e a fim de que eles obedeçam todas essas leis na terra que eu lhe estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostrar. Assim, tudo correrá bem para todos vocês e vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Se eu ouviu o que o texto falou, tudo irá bem. Se eu escuto o que a música falou... Então, aqui nesse texto aqui, está mostrando que o povo foi covarde. O povo ficou com medo. O povo não tinha medo, não tinha confiança, não tinha segurança. O povo ficou com medo de morrer. Quando Deus falou, quando Deus se manifestou para o povo, eles ficaram com medo. Primeiro eles brincaram, primeiro eles pediam para falar com Deus e ouvir Deus pessoalmente. E Deus está falando aqui, dando os mandamentos para Moisés, para levar para o povo, para ensinar o povo, para o povo andar segundo esses mandamentos. Obedece a essas leis e tudo irá bem. Tudo irá bem. Então, eu li aqui. O que é que Deus quer? Deus está precisando de pessoas que tenham coragem, atitude, moral forte, não sejam tímidos e não tenham vergonha. Pessoas que não têm medo do fracasso. Por quê? Pessoas que têm medo de fracassar não têm atitude e nem coragem. Então, essas pessoas não têm atitude, essas pessoas não têm coragem, essas pessoas não têm moral para chegar na presença de Deus, para se manter na presença de Deus. Então, elas precisavam do quê? Que se morrer, morre só Moisés. Se ficar na presença de Deus, fica só Moisés. Moisés vai lá falar com Deus e vem e traz a palavra para nós. Então, o povo não quer trabalhar, o povo não quer entrar na luta. Eles não querem pagar o preço. Então, vamos lá de novo. Vamos ver aqui o outro texto. O que mais? Então, nós leu ali, agora nós vamos ler aqui, Êxito 19. Vamos lá em Êxito 19. A minha marquinha que estava aqui marcando caiu. Vamos ver o que tem Êxito 19. Êxito 19. 20 no 19. 19. Olha aqui o que está acontecendo aqui. As maravilhas que Deus faz. O poder de Deus. Mas o povo não quer ficar na presença de Deus. O povo foge de Deus. O povo tem medo. O povo não tem coragem. O povo não tem atitude. O povo não permanece. Então, nós vamos aqui para Êxito 19. A aliança feita ao pé do monte Sinai. Os israelitas partiram de Refitim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou. E ele disse, Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sombra sobre as asas de uma águia. Olha aqui o que Deus quer. Deus quer trazer as pessoas para junto com Ele, abraçar, proteger, como se fosse a sombra de uma águia. Então, eu estava dizendo aqui, mais à frente que eu vou dizer ainda, eu ainda não disse, vou dizer, vou ler aqui, que tenha coragem, tal, 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 coragem, nem, tal, tal, tal. Pessoas destemidas que estejam à procura de conhecer e ter um relacionamento com Deus. Pessoas que têm capacidade de ouvir e Obedecer O que Sabe Ficar calado E que sabe ficar calado Obedecer e saber Ficar calado Sabe, tudo tem Tempo na vida Tem tempo de você ficar calado e só ouvir As vezes você vai Querer falar, a pessoa fala a coisa Pra você e você quer responder Correr a altura, medir nível Não, abaixa a cabeça Ouve caladinho, vira as costas Vai embora Fica ali Light Na nuvem Fica ali de boa Fica offline Off Fica off, fica em off Em off, estou ligado Estou ouvindo, estou vendo tudo Mas Deus precisa de pessoas Que estejam dispostas a trabalhar Enfrentar riscos Passar por situações Então, cadê? Debaixo da águia Cadê? Eu falei na águia aqui Egito Agora se me Obedecerem E Cumprirem A minha aliança Vocês Serão O meu povo O mundo Inteiro E o meu É meu Mas vocês Serão O meu povo Escolhido Por mim Vocês São um Povo Separado Somente Para mim E Virar a página Me Servirão Como Sacerdote E isso O que você Você Dirá Aos Israelitas Eu vou voltar ali Eu vou virar Para cá um pouquinho Aí Eu falei de novo Aqui onde Ó Diga aos Descendentes de Jacó Os Israelitas O seguinte Vocês Viram Com os seus Próprios olhos O que Eu O Senhor Fiz Com os Egitos E Como Trouxe Vocês Para perto De mim Deus Traz você Para perto Dele E Deus Destrói Os seus Inimigos Deus Derruba Seus inimigos Deus Envergonha Seus inimigos Os seus Inimigos Vão ficar Decepcionados Porque você Está protegido E guardado Debaixo Da asa De Deus Debaixo Dos braços De Deus Aqui Falou Como se Fosse Águia A águia Protege Os seus Filhotes Como se Fosse Sobre As Asas De Uma Águia Aqui Fala Como Águia Agora Se me Obedecer E Cumprir Cumprirem A minha Aliança Vocês Serão O meu Povo O mundo Inteiro E o meu É meu O mundo O mundo Inteiro O mundo Inteiro É de Deus O mundo Inteiro Está debaixo Dos olhos De Deus Deus Vê tudo Mas agora Ele fala Mas vocês Serão O meu Povo Escolhido Por mim Você foi Escolhido Por Deus Você é Povo De Deus Você é Nação De Deus Você é Herança De Deus Você é Cordeiro Com Cristo E E vocês Aos Aos Israelitas Então Moisés Foi Chamou Os líderes Do povo E contou Tudo O que o Senhor Lhe havia Ordenado Então Todos Responderam Ao mesmo Tempo Nós Faremos Tudo O que o Senhor Ordenou E Moisés Levou Essa Resposta Ao Senhor E ele Disse A Moisés Eu vou Falar com Você Numa Nuvem Escura Para que o Povo Possa ouvir A Minha A nossa Conversa E para que Aqui em Diante Sempre Confie Em Você Moisés Contou A Deus O Senhor O que O povo Havia Respondido E o Senhor Lhe disse Vá Falar Com O povo E mande Que Eles Passem O dia De hoje E de Amanhã Purificando-se Para Me Adorar Eles Deverão Levar As Suas Roupas E Se Aprontar Para Depois De Amanhã Está Entendendo? Ó Deus Deus Está Mandando Você Purificar Separar Orar Jejuar Palavra Boa Deus Em nome Do Senhor Jesus Toda Força Espiritual Que não Vem De Ti Seja Repreendida Agora Em nome Do Senhor Jesus Dá Horde Teu Anjo Deus Sabe Eu Respeito Guarde A minha Vida Guarda A minha Casa Em nome Do Senhor Jesus Essa Presença Maligna Saia Daqui Agora Em nome Do Senhor Jesus Deixa eu Falar Aqui A mensagem Que Deus Tem Para Tar Porque O lugar De satanás Já foi Preparado Você Já Está Para Lá Então Você Vaza De Perto Vem Vai Desculpa Eu Só Um Interface Aqui Eu Vou Falar Com Vocês Eu Perdi Aqui Vá Falar Ao Povo E Mande Que Sejui Purifique Tal Tal E Nesse Dia Eu Descerei Sobre O Monte Sinai Onde Todo O Povo Poderá Viver Marque Limite Em Volta De Da Montanha Para Que O Povo Não Passe Dali E Diga Lhe Que Não Subam O Monte Nem Cheguem Perto Dele Se Algum Pessoa Puser O Pé Nele Deverá Ser Morto Morta Ninguém Deverá Tocar Nesse Pessoa Ela Será Morta E Apedrada Ou Com flechas Olha Para Você Vê As Pessoas Vão Para Igreja Reclama Fala Mal Dos Outros Faz Pinta E borda Dentro Da Igreja Agora Que Deus Falou assim Moisés Não Deixa Ninguém Subir No Monte Não Deixa Se Alguém Desobedecer A Ordem Se Alguém Desobedecer A Lei Você Vai Ter Que Elas Tem Que Morrer A Pedrada Pedrada Ou A Flechada E Ninguém Pode Tocar Porque Isso É Pecado Pecado Contra Deus Pecando Contra Deus Pecando Contra A Lei De Deus Você Fala Com Deus Você Faz Promessa Para Deus E Não Cumpre As Promessas Que Faz Você Não Se Santifica Você Não Se Mantém Puro Antigamente Era Assim Deus Mandava Matar Manda Matar Lembra Dos O profeta Chegou Ele E falou Por que Eu estou Ouvindo Mugido De Que Mugido De Ovilha É Esse O Rei Saul Deus Falou Para ele Lá Na Guerra Fez A Guerra E Mandou Matar Tudo Mas Aí Ele Trouxe O Rei E Trouxe Algumas Ovelhas Lá Quer dizer Ele Desobedeceu Tinha Umas Ovelhas Lá E O Profeta Tão Cheio De Deus Tão Cheio De Unção Que O Mugido Das Ovelhas Ele Reconheceu Ele Ouviu E Falou Opa Isso Não Faz Parte Do Povo De Israel Isso Não Faz Parte Da Na Na Santa Isso Não Faz Parte Do Povo Separado E Você Tem Que Apart De Tirar Então Pessoas Destemidas Que Esteja A Procura De Conhecer E Ter Um Relacionamento Com Deus Pessoas Que Têm Capacidade De Ouvir E Obedecer Que Sabe Ficar Calado E Não Murmurar Não Murmure Não Fica Murmurando Não Fica Reclamando Não Fica Questionando Por que O pastor Mandou Esse Por que Mandou Aquele Por que Deus Falou Com Esse Por que Deus Não Falou Com Esse Por que Deus fez Isso Por que Aquilo Rapaz Olha Vê E Aprende Ouve E Fica Caladinho No Seu Cantinho E A Hora Vai Chegar A Sua Vez Vai Chegar Seu Momento Então Coragem Coragem Primeiro Ponto Moral Forte Perante O Perigo Os Riscos Uma Palavra Que eu escrevi Que eu não consegui ler Interpidez Você tem coragem Você tem atitude Interpidez Para falar Firmeza De Espírito Para Enfrentar Emocionalmente Ou Moralmente Difícil Armou-se De Coragem Para Ver O Amigo Aqui Difícil Difícil É Emocional Ou Moral É Situação Difícil Você Você tem Coisa Para Enfrentar Situações Difícil Sabe Chega Aquele Momento Que a Situação É Difícil Você Tem que Ter Moral Você Tem que Ter Coragem Você Tem que Ter Atitude Para Ir Lá Pedir Perdão Você Tem que Ter Coragem Para Enfrentar A Situação E Resolver A Situação Não É Ir Lá Brigar Mas Coragem E Moral Armar-se Armou-se De Coragem Para Rever O Amigo Morimbundo O Amigo Tá lá Afastado Tá lá Morimbundo Você Vai Lá Se Prepara Pra Ir Lá Conversar Com A Pessoa Ajudar A Pessoa De Repente Você Brigou Você Ficou Magoado Você Ficou Chateado Você Tá Esperando A Pessoa Vim Te Pedir Perdão Ah Se O Cara Não Me Pedir Perdão Se O Cara Não Reconhecer Não Meu Amigo A Palavra Fala Pra Você Lá E Perdoar Vai Lá E Perdoa Pra Que Você Possa Oferecer O Sacrifício Na Presença De Deus Eu Tô Lendo Aqui Com Um Pouquinho De Dificuldade Que É Que Isso Que Tava Tudo Escrito Lá No Computador Tá Salvo Aqui Só Que Eu Tô Usando O Celular O Computador Tá Desligado Eu Não Liguei Lá Então Atitude Substantivo Feminino Maneira Como O Corpo Humano Ou Animal Está Posicionado Posicionado Posse Posição Postura Guerreiro Em Atitude De Ataque Então Aqui Atitude Você Você Está Preparado Você Está Tomando Poste Você Está Preparado Para Guerra Você Já Viu Como O Animal Fica Preparado Para Atacar Para Pegar A Presa Então Mas É Só A Pessoa Tem Que Ter Calma Tem Que Ter Foco O Gato Vai De Passo Por Passo Assim Ele Para Anda Um Pouquinho Para Anda Um Pouquinho Se Abaixa Fica Escondido No Meio Da Grama Lá Do Mato E De Repente Ele Dá Um Tira E Pula Cata O Passarinho Às Vezes Ele Consegue Cata O Passarinho Voando Então Aqui Eu li A Primeira Pada Posição Postura Em Atitude Comportamento Comportamento Dado Por Disposição Interior Maneira Conduta Conduta Atitude Amado Possável Possível Possível Entendi Nem eu sei Entendeu O que eu li Aqui Nem eu sei Então tá bom É isso mesmo Então foi isso mesmo Que Deus falou Rapaz Deus é bom Personalidade Qualidade Ou Condição De ser Uma pessoa Conjunto De Qualidade Que define A Inti Ou Individualidade De uma Pessoa Então Isso aqui é É fácil De você Entender Se você Vê Aqui Pega o Dicionário E olha lá Coragem Atitude Personalidade Então Hoje Como a gente Não usa mais Lei de dicionário A gente é Preguiçoso Coloca lá Coragem Adjetivo Não Significado De coragem Coloca aí Significado De atitude E significado De personalidade Que você vai entender Então Eu leio Aqui tudo Aqui Personalidade Personalidade Forte E tem Personalidade Passiva Né Isso aqui E a passiva Aqui Estava aqui Moral Então Eu colei Aqui De novo Aqui Eu mudei De página Aqui Agora Eu vou ler Aqui um texto Aqui Para você Em reis Para nós Seis Reis Primeiro reis A página Fechou Primeiro reis Olha aqui A palavra Que tem aqui Primeiro reis Dezenove Treze Você está me acompanhando Você está vendo Você está lendo Você tem que ler O texto Desculpa Você tem que ler O texto Pegar a bíblia E ler Primeiro reis Dezenove Primeiro reis Dezenove Treze Quando Elias Ouviu O sussurro Cobriu O rosto Com A capa Então Saiu E ficou Na Entrada Da caverna E uma voz Lhe disse O que você Está fazendo Aqui Elias Ele Respondeu Ó Senhor Deus Todo povo Ó Senhor Deus Todo poderoso Eu sempre Tenho Servido A ti E Só a ti Mas o povo De Israel Quebrou A sua aliança Contigo Derrubou Os Teus Altares E Matou Todos os Teus Profetas Eu Eu sou O único Que sobrou E Elias Está E eles Estão Querendo Me matar Então O Senhor Deus Disse Volte Para o Deserto Que fica Perto De Damasco Chegando A lá Entre Na cidade Unja Azael Como Rei De Síria Como é O nome Do homem Então Aqui Está Vendo O profeta Aqui Eu li o nome Do homem Que é agora Cadê 13 Elias 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 Era um homem Muito usado Por Deus Mas agora O homem Ficou com medo O homem Vazou Na Baquiara O homem Perdeu a coragem Perdeu a atitude Perdeu a moral Diante do povo E vazou Porque Já Zabel Falou assim Eu vou te matar Eu vou cortar A sua cabeça Então Eu lembrei o texto Elias 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 Ele orou lá E fez algumas coisas Que deixou A rainha nervosa E ele vazou Aí ele foi lá Escondendo uma caverna Então aqui vem A caverna treme Vem o fogo Vem a tempestade E tal E uma brisa fina Aparece E ele conhece A voz de Deus Isso quer dizer A intimidade Está vendo Situação difícil Onde ele fugiu Situação difícil Onde ele não teve Atitude Onde ele não teve Moral Para permanecer E enfrentar Sabendo que Quem está na direção É Deus É Deus que te pôs Nessa posição Está entendendo? Não Você está entendendo? Está entendendo Pega a sua Pega a sua Bíblia E lê aqui Para você ver Dê o texto aqui Deixa eu ver aqui Elias no monte Sinai O rei Acabe Contou a sua Esposa Jezebel Tudo o que Elias Havia feito E como havia Matado A espada Todos os profetas Deuses Da Aí Ela Mandou Uma mensagem A Elias Com o seguinte Recado Que Os deuses Me matem Se Até Amanhã A esta hora Eu não Fizer com você O mesmo que você Fez com os Profetas Aqui Cadê o nome Da mulher Gente A mulher Aqui Ela Fala Eu vou te matar Vou fazer o mesmo Com você Porque Elias Matou os Profetas De Jezebel E Jezebel Agora falou Se amanhã Cedo Eu não te matar Do mesmo jeito Que você matou Os profetas De Jezebel De Baal Então ele Ficou com medo E vazou É por isso Que eu estou falando Essa palavra Para você Coragem Que não tenha medo Está vendo Eu estou lendo A palavra Eu tenho que ter coragem Você não sabe O que está acontecendo Você não está vendo Então Mas Glorificado E exaltado É o nome de Deus Jesus é maravilhoso Jesus é bom Reis Êxito Dezenove Êxito Vinte Dezoito Vinte 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 Eu não li Eu pulei aqui Era para mim ler O êxito Aqui O êxito Eu pulei O povo fica com medo O povo ouve os trovões E o som E o som da trombeta E ouve Viu os relâmpagos E a fumaça Que saia do monte Então eles Tremeram de medo E ficaram de longe E disseram a Moisés Se vocês falarmos Se você falarmos Ouviremos Mas se Deus falar conosco Nós seremos Mortos Então Moisés respondeu Não tenha medo Pois Deus só Quer por vocês A prova Ele quer que Vocês continuem A temê-lo Afim de Que não Pequem E o povo Ficou em pé De longe E somente Moisés Chegou perto Da nuvem Escura Onde Deus Estava Então os 22 Então o Senhor Ordenou Que Moisés Dissesse A Aos Israelita O seguinte Vocês viram Que lá do céu Eu Lhe falei Não Faça Deus Estir Não Isso que eu não quero ler Isso que não Você está me ouvindo Eu pus o fone De ouvido Aqui Está me ouvindo Está saindo som Eu espero Que tenha saído som Senhor Deus E Pai Em nome do Senhor Jesus Que Eu peço Que o Senhor Fale Com a pessoa Que está Assistindo Esse vídeo Em nome do Senhor Jesus Para a honra e glória Do teu nome Porque o Senhor É santo E a tua palavra É santa E o teu Espírito Tem procurado Verdadeiros adoradores Aqueles que te adoram Em espírito Ou em verdade Então aqui Deus está precisando De pessoas Que tenham coragem Atitude Moral Forte Não seja tímido E não tenha Vergonha De pregar De falar o evangelho De enfrentar o inimigo Aqui Houve momentos Isso acontece Com as pessoas Houve aqui Momentos Onde as pessoas Ficaram com medo Vai para você ver Paulo Pregou Antes Saulo Ser Paulo Antes de Paulo Antes de Paulo Converter Ele perseguia Os crentes Ele perseguia Ele matava As pessoas Todo aquele que Confessava Jesus Cristo Como Senhor Que professava A fé de Cristo Era perseguido Era morto Pedro Pedro Morreu Por causa do evangelho Inspira pelas correntes Das águas Beleza Joinha Eu espero Que eu tenha Conseguido Passar a mensagem Para você Eu Espero Em nome De Jesus Que O Espírito Santo Possa Alcançar A vida Que está do outro lado Que através Dessa mensagem Deus fale com você Em nome do Senhor Jesus Pela graça E pela misericórdia Desculpa Lembra Quando o povo Saia em multidão Em festa Para a casa de meu Deus Por que você está Abatida a minha alma Espera em Deus Eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio Deus meu Essa canção Fala sobre isso O telefone vai desligar Ainda bem que ó Fica aí Belezinha Essa é a palavra Que eu tinha para falar Eu espero Que Deus Libere essa palavra No seu coração Que o Espírito de Deus Fale com você Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu espero Que essa palavra Fale com você E de ter Esse sentido Essa vontade De mudar De transformar Dese Dese